Aqui, tá mostrando meu irmão, alguém, o leguinho da pegadinha, olha, olha aqui, beleza, galera, tá mostrando minha mão aqui, mas dá um like, dá um like, um like, um like, um tanto de like, toma, Mas, eu tô passando aqui pra Zach, aqui, ó, geladeira nova, geladeira nova, cala na rua, ali, ó, Aqui, ó, galera, então, eu quero fazer essa parte para mim, lavando os pratos, fazendo uma coisa, então, tchau!